O Rubens 97, depois de uma reação sensacional a partir da subida da quarta volta, foi buscando as posições e acabando em primeiro lugar. Parabéns, Julinha. Olha aí, eu estou com o campeão da prova aí, o Rubinho Donizete, que hoje fez uma corrida simplesmente espetacular, chegou a ficar em quarto, né Rubinho? E aí no final, no começo da quarta volta, começou a buscar o Ricardo Scheidt e o Avancini, que então lideravam a prova e na última prova conseguiu ultrapassar e faturou a segunda etapa da Copa Brasil de mountain bike XCO. Rubinho, satisfação aí em revê-lo e que prova espetacular aí, conta aí pra gente aí do jacuzzi duas rodas. Então, hoje uma prova duríssima, né? A minha estratégia hoje era estar andando com os líderes ali, porque fazendo muito treino forte essa semana, sabia que estava cansado, então eu falei, eu tenho que andar junto com os líderes pra não deixar sobrar. Na primeira volta o Fred, o Pichat, o Henrique estavam muito fortes, eles estavam subindo muito forte, estavam sofrendo demais, não conseguiam me encaixar na prova. E aí o Pichat e o Henrique começaram a abrir de mim e do Fred, onde eu e o Fred na segunda volta começamos a revezar pra tentar buscar, mas o Fred não conseguiu. E eu fiquei sozinho ali, falei, meu Deus, e agora? Os dois na frente revezando e eu sozinho ali atrás. E eles abrindo dez segundos por volta, cinco segundos. Falei, meu Deus. E aí eu já estava me contentando com o terceiro, meio me recuperando, me hidratando, não estava arriscando tanto nas descidas. E na quarta volta, a hora que eu abri, que estava quarenta segundos aqui, eu vi e falei, meu Deus, não vai dar pra bregar mais, eu vou fazer de tudo, pelo menos pra encostar neles, pra mostrar que eu estou vivo na prova. E na quarta volta eu comecei a botar um ritmo mais forte, não estava me sentindo muito bem, e consegui encostar eles na última volta, no apoio, e vi que os dois estavam se estudando, e na hora que eu encostei, eles ficaram meio ali ainda, eu fiquei me recuperando, o chat atacou muito forte no início da primeira subida, mais disfarçada, e conseguiram abrir de mim de novo, uns quinze, vinte segundos. Falei, meu Deus, vou sofrer demais nessa última volta. E ali, coloquei meu passinho, e vim buscando os dois. Na hora que eu encostei de novo, já saiu outro ataque, e daí pra frente foi até a subida, a última subida do circuito, que era muito pesada, é uma subida muito pesada. A gente subiu cinco vezes ali, foi duro, foi difícil. Na última volta eu quase empurrei, na hora que os dois atacaram muito forte, eu estava no meu limite ali, mas eu falei assim, parar de fazer força só depois da linha de chegada, nem que eu caia desmaiado lá em cima, mas eu vou subir fazendo força. E aí eu consegui passar os dois, não ataquei, botei um passo mais forte, e o Henrique veio. E no final da subida eu botei o ritmo mais forte ainda, e o Henrique conseguiu vir. E aí eu consegui abrir uns cinco segundos dele, na descida eu me arrisquei. Aí na descida eu soltei o freio, fiz as curvas, comendo as curvas por dentro, escorregando os pneus, na última escadinha aqui, eu desci meio pulando ela, e a última subida. Mas eu cheguei no limite, o que é isso? Não aguentei, se tivesse mais dez pedaladas depois da linha de chegada, eu não aguentava. Então, você vê que o nível do mountain bike no Brasil está aumentando cada vez mais. Os meninos estão vindo muito forte aí, e eu estou me preparando o máximo para tentar suportar isso, mas o foco mesmo agora é campeonato brasileiro. Sabia que está muito cansado com essa prova, mas estou muito contente. Não acreditava de sair campeão, queria pelo menos ficar entre os três primeiros, que na primeira etapa eu fiquei em quarto, não tinha problema mecânico, mas estou muito contente, está de parabéns. O circuito não me favoreceu muito, mas graças a Deus saí com a vitória aí, que é um percurso que exigia muita força e pouca técnica. É isso aí, palavra de um campeão, mais uma vez parabéns, viu Rubinho? Obrigado. Você ainda se mantém aí no topo, realmente, do mountain bike brasileiro. Você falou da pista, uma pista bem diferente da primeira etapa, né? Muito diferente. Com mais força e menos técnica, é isso? Isso, isso. É uma pista que exigia muita força. Se você não estiver 100% preparado, foi que eu vi que o Fred forçou demais no começo, nas primeiras voltas, na subida. E eu falei, a gente vai ter que passar aqui cinco vezes nessa subida. Então, todas as voltas, subi meio controlando ali, meio, não subindo no meu limite, subindo ali dentro dos 70%, 80%, para a última, penúltima, na quarta e quinta volta, me dá o máximo. Então, é uma pista diferente. E a tática deu certo, né? É, a tática deu certo, graças a Deus. Não esperava, não era para ser assim, era para eu estar andando junto com eles o tempo todo, revezando ali, se estudando, vendo cada ponto forte de cada atleta, cada ponto fraco de cada atleta, mas não deu, eles conseguiram abrir de mim no início da prova. Mas estou muito contente aí. Aqui que eu falei, é uma pista diferente, totalmente diferente, como você falou, da primeira etapa. Mas o motão bike no Brasil é isso mesmo, cada etapa é um jeito. Tá certo aí. Muito obrigado, Rubinho, parabéns mais uma vez. E aí, um abraço aí no blog Jacuzzi das Rodas, hein? Valeu, ele já gostou das rodas. Rubinho Norizete, grande campeão aí da segunda etapa. Obrigado.